Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês essa belezinha aqui que eu comprei. Eu comprei com a amiga Ju, do Podemos Criar Arte, lá no Instagram. Eu vou deixar tudo direitinho pra vocês aqui na descrição do vídeo. Eu tô muito curiosa pra abrir e pra testar essas 60 cores aqui da Stadler. Muito linda, vamos ver! Então, aqui a gente consegue ver que é uma embalagem simples, né? Ela só tem um papelão mesmo, com as cores separadinhas. Acredito que 20 cores cada uma. E aqui atrás tem a numeração das cores. E aqui na caneta também, vamos tirar aqui. Essa caneta é legal porque ela é 0.3, ela não é 0.4 e não vem a numeração aqui das cores. Então, a gente vai ter que meio que descobrir qual é o número de cada uma. Ela é 0.3, tá? E aqui tá falando que é um marcador de ponta fina, de fibra super fina, em forma triangular ergonômica, para uma escrita fácil e descontraída. Eu adoro essas canetas aqui. Eu já tinha essa daqui, eu tenho vários joguinhos desse aqui. E aqui também, né, a gente vê que ela não vem com a numeração da caneta. E ela vem aqui atrás, sempre com os números. Outra coisa que eu acho interessante de falar é que ela, todas as Stadlers, que são fine liners, elas têm o corpo prateado, assim, cinza, brilhante, né? Acinzentado. E a tampinha dela que é colorida. Ah, outra coisa que eu notei aqui, ó, que eu já vou mostrar para vocês quando eu for fazer a minha tabela, é que aqui ela já tá nessa numeração certinha, ó. Então, eu vou manter, eu vou virar aqui, ó. Então, ela tá nessa numeração certinha. Então, começa pela 450, 260 e assim sucessivamente. Então, isso vai me ajudar bastante. Aqui também, ó. Então, aqui ela vai dar 73, só que tá ao contrário, né? É só virar aqui. Opa! Então, a gente consegue seguir essa numeração, ó. 73, 48 até 57. E na de cima também. Então, vai dar para a gente seguir essa numeração. A minha caixa aqui, é bem pertinho, junto, porque depois eu vou tirar da caixa, porque a Ju falou para mim, né, que a caixa veio meio deteriorada, porque estava na promoção e ela já tinha me explicado tudo. E eu falei, não, eu quero porque não tem problema, a gente tira da caixa, né? O mais importante mesmo, veio num preço super bom, super bacana. Então, se vocês quiserem saber o preço e tudo direitinho, é só entrar em contato com ela. E aí, eu vou deixar aqui a minha caixa só para eu servir de guia, para fazer as minhas, a minha tabelinha aqui de cores, para a gente poder seguir aqui e saber quais são as cores de cada caneta. Então, ela tem o corpo triangular, a ponta bem fininha, uma ponta mais fina do que aquela que a gente está acostumada, porque ela é 03. E aí, aqui, quando eu faço esse teste, geralmente, eu coloco ela para cá. Aqui, eu vou colocar o número dela. E aí, eu vou fazer... Para a gente ver como é que ela fica. Olha, um marronzinho super lindo. E aí, agora, vamos lá. 60 cores, hein? Aguenta a mão, hein? Bom, pessoal, então, aqui estão as cores. Não achei que nenhuma cor se repete. Então, são 60 cores diferentes mesmo. E eu... Como eu mostrei para vocês esse joguinho que eu tinha, eu acabei comparando. E aí, eu percebi que a 305 e a 505 são cores novas, que são essas duas cores aqui, que não tem nessa tabela. Então, no caso, aqui eu vou ter 62 cores, né? Porque são essas duas cores aqui, ó. Vamos lá. A 305 é essa azulzinha, que não tem. Tem só a 301. E a, deixa eu ver, 505 é essa verdinha bem clarinha aqui, que a gente consegue até ver pela tampa, ó. Não tem aqui no joguinho. Então, azulzinha nenhuma tem. E a verdinha, a verdinha que mais se aproxima é essa aqui, ó. Então, não tem nenhuma verdinha clara também. Então, essas duas aqui, da Tom Pastel, que é esse estojinho aqui, que é o estojo roxinho, essas duas aqui são novas, não tem nem no jogo de 60. Eu tenho vários joguinhos desse aqui, eu até poderia comparar, mas eu achei... Como a gente tá falando sobre o kit de 60 aqui, foi só uma curiosidade mesmo, que eu quis mostrar pra vocês. Eu gostei bastante. Então, aqui a gente consegue ver, até aqui também, na numeração, a gente consegue ver, tem bastante tom de azul, ó. Tudo isso aqui é azul. Aí a gente tem bastante tom... Eu acho até mais fácil ver pela tampa, né? Então, a gente... Olha, tudo isso aqui é tom azul. Olha quanto roxo. Então, aqui tá separado pelos neons. Tem esses tons aqui, que eu acho super diferentes, assim, uns tons mais fechados. Cinza, olha quanto cinza. E parece que não tem muito marrom, mas tem sim, ó. Porque esse é marrom, esses aqui são tons de marrom, esses aqui... Esse aqui é um marrom, esse aqui já vai começando a puxar pro laranja. Aqui já é um vinho. Então, ele tem entre essa gama misturada, olha, ele tem bastante marrom. Então, a gente vê aqui, aqui, ó, quantos marrons. Esse aqui é um marronzinho claro. A gente consegue ver vários marrons perdidos por aí. Então, eu gostei bastante. Gosto muito do toque dessa caneta aqui pra escrever. Vou recortar aqui, ó, essa tabelinha e vou deixar junto das canetas pra não perder. E agora, a única coisa que eu tinha planejado era tirar as canetas daqui e colocar num estojo. Mas agora eu fiquei muito na dúvida, porque como elas estão numa ordem certinha, né, gente? Olha, na ordem certinha. Então, quando eu quiser essa cor aqui, 54, eu já sei que eu vou vir aqui no meu estojinho, no último estojinho, ó. Só pegar aqui. Então, eu já sei que eu vou vir no meu último estojinho aqui e eu sei que se eu contar 10 aqui, essa daqui é minha 54, ó. Então, pra mim fica mais fácil. Então, eu tava pensando em escrever aqui no corpinho da caneta pra não me perder depois de quando eu for colocar num estojo. Então, isso eu vou ver direitinho o que eu vou fazer. E aí, vocês perguntam, ah, além de escrever, pra que eu quero tantas cores e tal? Eu gosto de usar muito pra fazer ilustração, pra dar detalhes aos meus desenhos, às finalizações, detalhar cabelo. Então, aqui eu vou pegar um desenho pra vocês até, ó. Que eu tô fazendo. Aqui, por exemplo, essa menininha. Então, essa parte do cabelo aqui que eu ainda vou fazer, ó. Eu tô fazendo fio por fio usando essas canetas de ponta fina. Então, aqui, ó. Eu puxo alguns detalhes, essas bolinhas aqui com as pontas finas, as canetas de ponta fina. Eu gosto bastante de usar pra fazer detalhe. Então, aqui, ó. Vamos pegar mais um aqui, ó. Aqui foi com caneta gel, acho que foi. Mas a gente pode usar esse tipo de caneta também pra fazer esse tipo de detalhe, que eu gosto bastante. Eu acho que agrega uma espessura fina. Então, a gente consegue deixar uma cor mais precisa. Eu gosto muito. E aí, eu vou usar aqui o meu bloco de exercícios pra mostrar pra vocês que a gente consegue fazer lettering. Aqui, ó. O falso lettering usando as canetas de ponta fina. A gente consegue aqui, ó. Fazer banners usando a caneta de ponta fina. A gente consegue... Deixa eu pegar aqui os desenhos no final do meu caderno de exercícios que eu gosto bastante. Aqui, ó. Pra fazer contornos, pra fazer detalhes da casinha também. Além do lápis de cor, eu usei muita caneta de ponta fina aqui pra fazer. Então, eu gosto muito de usar a caneta de ponta fina pra fazer todo tipo de arte. Eu vou pegar aqui, ó. Por exemplo, um alfabeto. E aí, eu vou usar essa rosa neon aqui que eu achei super linda. A gente vem, ó. Com uma mão mais precisa. Ó, vou até fazer diferente. Eu vou pegar aqui um tom de roxo. Vou contornar com um tom de roxo. Então, aqui, pessoal. São alguns exemplos. Olha só. Que a gente pode fazer alguns detalhes aqui com as canetas de ponta fina. Eu, olha. Eu vou falar pra vocês. Eu adoro usar. A gente pode deixar a imaginação fluir. Fazer vários efeitos. Então, efeito de bolinha, efeito de risquinho, chanfrado, pontinho. Esse aqui que eu fiz de bolinha aqui, ó. A gente pode ir preenchendo também com pontinho. Eu acho que fica super fofo. Então, além de desenhar, a gente consegue também criar, fazer letras divertidas usando essas canetas aqui que eu amo de paixão. não posso deixar de agradecer aqui a comprinha que eu fiz com a Ju do Podemos Criar Arte lá no Instagram. Então, se vocês quiserem saber tudo direitinho, tá aqui na descrição do vídeo. E lá no Instagram também tá direitinho o caminho pra vocês acharem o Instagram dela se vocês tiverem interesse. Tá bom? Bom, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu faça ilustração, alguma ilustração desenhando com elas, eu faço. Deixa aí nos comentários. eu realmente adoro ilustrar com elas, mas hoje eu quis mostrar uma forma diferente, né? A gente fazendo um contorno, fazendo uma arte diferente, divertida, mostrando que existem várias opções pra gente brincar com essas canetas que são maravilhosas. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!